Mano, vocês viram que vai ter cartão azul no futebol? E este cartão azul vai prometer mudar o mundo do futebol, hein? O cartão azul no futebol será testado em breve. E o anúncio deve ser feito pela IFAB, associação responsável pelas regras do futebol. E as competições de alto nível, por exemplo, Copa do Mundo, Champions League, neste primeiro momento, elas estão excluídas deste cartão azul. Mas como que vai funcionar este cartão azul? Este cartão será mais ou menos igual o hockey na neve. E este jogador ficará por 10 minutos esperando no banco de reserva. Ele vai ser retirado por 10 minutos. Ele vai ser retirado por 10 minutos.